Eu quero discorrer sobre alguns caminhos que parecem bons, mas no final não levam a Deus, não levam. Primeiro, o caminho da bondade. Há muitos que estão nesse caminho, tem muita gente que diz, eu sou bom, nunca matei, nunca roubei, não faço mal a ninguém. Quantos aqui já ouviram isso, da boca de alguém? Eu já ouvi muito, eu mesmo dizia isso. Eu dizia, eu sou bonzinho. Eu tinha uma visão de que quando eu chegasse na glória, diante de Deus, Deus iria colocar as minhas boas obras num prato da balança e as minhas más obras no outro prato. E as minhas boas obras iriam pesar mais. E Deus, então, me deixaria entrar na glória celestial, por causa da minha bondade. Olha só. Eu achava que... Eu marquei aqui, o problema é que não é do meu jeito. Eu pensava assim, mas o problema é que não é assim, não é do meu jeito, não é do teu jeito. É do jeito de Deus. Nós vamos ver por quê. Deus diz em Romanos 3, do versículo 10 ao 12, Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Olha só, que versículo. Todos, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Deus diz, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Deus diz que não há um bom, só Deus é bom. Ontem eu falei um negócio aqui que surgiu na hora, e eu preparando a mensagem, eu coloquei na mensagem de hoje, que eu falei ontem aqui no culto. Aí que está o problema, é que Deus é bom. Mas Paulo, como assim? Como pode um Deus bom, santo e justo, aceitar pecadores e os livrar da condenação? Como pode? Se Deus é bom, como ele pode me aceitar se eu sou mal? Nós nascemos pecadores. Davi diz isso no Salmo 51, 5. Dentro do vento da minha mãe, eu fui formado em pecado. E em iniquidade me concebeu a minha mãe. Todo mundo já nasce pecador. Não é que um dia houve um desvio na sua vida, e você começou a pecar. Não, você já nasceu pecador, já. Eu também. Nós, não conseguimos salvar a nós mesmos. Ou será que tem alguém aqui que acha isso? Você consegue perdoar os seus próprios pecados? Tem algum justo aqui na sua própria justiça? Quando Jesus disse aos fariseus, eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores, Jesus não estava afirmando que tinha justo. Jesus estava dizendo que ele veio para os pecadores que reconhecem que precisam dele, e não para pessoas que se acham justas e que não precisam de um salvador. Então, aqui, olha só. Se alguém acha que é justo aqui na sua própria justiça, olha só o que diz Isaías 64, versículo 6. A nossa justiça, as nossas boas ações são para Deus como trapos de imundície. Olha só. Aí você fala, Paulo, mas que raio que é trapos de imundície? Hoje nós temos um negócio chamado absorvente, né? Modis. Lá a mulherada catava pano para colocar lá. E aí, aquele sangue pisado, deixa aquele sangue muitos dias. Deus está comparando a nossa justiça com aquilo lá. Fede! É o que nós somos. Nós somos miseráveis pecadores. Se Deus fosse nos tratar pela nossa própria justiça, nós estaríamos condenados. Não haveria ninguém na glória celestial. Ninguém aqui é salvo pela sua própria justiça. Nós dependemos de Jesus Cristo. Nós dependemos desse Deus. É por isso que não há espaço para orgulho. Alguns dizem, eu venci. Que venceu que nada. Quem venceu foi Ele. Foi Cristo. Não há nada em nós que mereça salvação. Pelo contrário, nós merecemos condenação. O que me admira não é Deus salvar, mas é Deus não condenar a todos. Se Deus condenasse todo mundo, pensa aí um pouquinho. Se Deus condenasse a todos, Ele seria injusto? Não! Ele continuaria sendo justo e santo. E nós, pecadores, condenados. Deus, olha a grandeza da salvação. Eu não sei se você consegue olhar a grandeza da salvação de Deus. Eu não sei se você consegue olhar e tirar os olhos de você, da tua justiça, das tuas obras. É por isso que Jesus Cristo diz, eu sou o caminho. Talvez, quando nós olhamos para um pecador pior que nós, né? Se é que tem isso. Nós dizemos, olha lá, o cara lá é pecador. Eu sou bonzinho. A gente costuma comparar com uma tranqueira pior que nós. Agora, olha para Deus. Aí, cara. Aí, nós somos aquilo que está no fundo da garrafa vazia. Nada. Tem outra coisa. Favor conquistado não é favor. Compaixão. Conquistada não é compaixão. Misericórdia. Conquistada não é misericórdia. Boas obras não salvam. Efésios 2, versículo 8 e 9, diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não, olha o versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E, ponto final, salvação é um favor, um presente de Deus, não para heróis, mas para vilões. Eu acho que foi o Spurgeon que disse isso. Olha, uma vez, uma pessoa veio até mim, uma pessoa boa, uma pessoa de caráter, uma pessoa que eu sabia que era boa, conhecia o seu coração. E aí, o problema é que se apoiava nas suas obras. O problema dessa pessoa é que se apoiava em si mesma, achando que merecia o céu por causa da sua bondade. E eu comecei a falar de Jesus para essa pessoa. E essa pessoa não estava entendendo, eu falei assim, olha, eu vou falar meio grosseiro aqui, para você entender o que eu estou falando. Eu falei, você é bom, eu sei que você é bom, teu coração é bom, mas eu vou melhorar ainda a tua bondade. Vou melhorar. Imagine que você venda tudo o que você tem e dê aos pobres. E que você vá lá para o lar dos velhinhos. E que você cuide dos velhinhos. Passe a sua vida no lar dos velhinhos, cuidando deles. Contando histórias para eles. Dando banho neles. Contando histórias para eles dormirem. Carregando eles de um lado para o outro, até você ficar velho. E até você morrer. Você irá morrer. E será lançado no lago de fogo. É duro ouvir essas coisas, né? Porque a salvação não está em nós. A salvação não está naquilo que eu faço. Porque se fosse aquilo que eu faço. Jesus Cristo não precisaria ter vindo a esse mundo. Chega diante de Deus. E diz assim, Deus, eu mereço um lugar aí. Porque eu sou bom. Porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Se Deus pudesse te responder. Aqui em vida. Ele responde através de nós. Por meio de nós. Deus diria para você. Você fez? Eu tirei o meu filho da glória. O meu bem mais precioso. E eu enviei para aquele mundo mal. Os homens que ele criou bateram nele. E você vem dizer que é o que você fez? É por isso que se nós dissermos qualquer coisa que nós merecemos, na verdade nós estamos fadados ao fracasso. Perdidos. Perdidos. Olha só. Tem um personagem na Bíblia que eu uso muito para falar sobre boas obras. Porque tem hora que a gente olha assim e fala, Paulo, mas essa pessoa não está salva. Olha o que essa pessoa faz. Quer ver a prova do que eu estou dizendo? Atos 10, versículo 1 ao 5. Você lê o capítulo inteiro, 10 e 11, na tua casa. Vou te dar uma tarefa de casa. Ler o Atos 10 e 11, os dois capítulos inteiros. Você vai entender isso aqui. Não precisa abrir a sua Bíblia. Eu vou ler aqui. Olha só. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das três horas da tarde, ele teve uma visão. Ele viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia, Cornélio, atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou, que é senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande homens a Jope para trazerem o certo Simão, também conhecido como Pedro. Agora, olha só. Olha as qualidades desse homem. Temente a Deus, religioso, dava esmolas, orava continuamente a Deus. Um anjo apareceu para ele. Alguém aqui já? Um anjo já apareceu para você já? Um anjo apareceu para Cornélio. Deus ouviu as suas orações. Se nós saíssemos, pegássemos esse relato que eu estou dizendo aqui agora, e saíssemos nas ruas da cidade fazendo uma entrevista, perguntando, esse camarada estava salvo ou não? Eu digo para você que 80% dos que estão lá fora, talvez muitos aqui dentro iriam dizer, esse camarada está salvo. E ainda alguns iriam dizer, se esse camarada não está salvo, eu estou enrolado. Vou provar para você que esse cara não estava salvo. Pela Escritura. Olha só o que diz. Atos 11, do versículo 11 ao 14. Aqui Pedro falando, aqui o Pedro falando depois que ele foi na casa de Cornélio. Ele diz, na mesma hora chegaram em casa, na casa que eu estava hospedado, três homens que haviam sido enviados de Cesareia. O Espírito me disse que não hesitassem em ir com eles. Esses irmãos também foram comigo e entramos na casa de um certo homem. Ele nos contou como um anjo lhe tinha aparecido em sua casa e dissera, mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele lhe trará uma mensagem, por meio da qual serão salvos, você e todos os da sua casa. Estava perdido. Deus mandou ele buscar Pedro, para quê? Para Pedro pregar para ele. A prova que Cornélio não estava salvo, é que Pedro traria uma mensagem a ele, para salvar ele e os da sua casa. Pedro prega. Você lê lá depois, lá, igual tarefa de casa? Ele prega sobre Jesus e a obra de Jesus. Então, Deus alcança Cornélio e os seus familiares. Olha só, Cornélio era uma pessoa boa, fazia as obras, porém, isso não garantiu a salvação a ele. As suas obras não podiam salvá-lo. O anjo que apareceu, também não podia salvá-lo. O anjo nem sequer podia pregar para ele. Olha só, o apóstolo Pedro podia pregar, mas não podia salvar. Cornélio mandou chamar os mensageiros, enviou a Pedro, Pedro foi lá, deu a explicação de que para eles obterem o perdão de seus pecados, eles deveriam arrepender-se, e, então, eles foram alcançados por Deus e sua salvação. Cornélio foi salvo do jeito de Deus e não do jeito dele. Eu e você não devemos confiar em boas obras. Elas são boas. As boas obras, elas não são a causa da salvação. As boas obras é a consequência da salvação. Uma pessoa que foi salva, ela praticará boas obras, automaticamente. Eu e você devemos confiar na obra de Cristo. A obra dele, essa sim, salva o homem. Ante dentista do futuro E aí E aí